Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW 2021. Solta a vinheta que a gente volta já já. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Vamos continuar aqui com nossa série de vídeos e hoje nós vamos falar um pouco sobre o recurso de desenhar em perspectiva. Eu digo um pouco porque é um recurso muito interessante que abre várias possibilidades e eu futuramente vou trazer outros vídeos detalhando mais algumas coisas que você pode fazer com ele. Mas eu vou mostrar aí todos os comandos e aí, claro, que vai na criatividade de cada um. É um recurso muito interessante para quem já trabalha com desenho, seja desenho técnico ou desenho de ilustração e que pode ajudar também a gente que trabalha com design gráfico, certo? O CorelDRAW é um aplicativo que atende diversas áreas, vários tipos de profissionais. Então por isso que alguns recursos são mais utilizados por uns, outros recursos são mais utilizados por outros. Vamos lá, vamos aqui em Objeto. Perspectiva. Desenhar em perspectiva. E aí ele abre aqui um cursor para você desenhar o ponto de perspectiva. Você clica e arrasta, como se estivesse importando uma imagem aqui. E já tem a barrinha aqui de comandos do modo de perspectiva. Eu vou chamar modo de perspectiva porque é como o simetria, que você entra e sai do modo de simetria. Então a gente entra e sai do modo de perspectiva, né? Se eu simplesmente teclar Enter, ele vai criar aqui o campo de perspectiva exatamente do tamanho da página aqui do seu documento, certo? Seja em que medida for, em que tamanho for. E aí ele já adiciona aqui a linha do horizonte, certo? O ponto de fuga e aqui as linhas, certo? Onde você vai criar a perspectiva baseada aqui na localização do ponto de fuga, certo? Então vai de 15 em 15 graus, se eu não me engano. Mas isso nesse tamanho aqui, nesse padrão. A gente pode aumentar aqui, claro, e aí muda os graus, tá? Falando desse padrão aqui. Então se você não sabe o que é nada relacionado à perspectiva, imagine que você tá aqui numa estrada, né? Você tá no meio da estrada aqui e olhando lá pro finalzinho dela, né? Um modo bem sim lá, ou seja, aqui é a linha do horizonte e lá o final da estrada. É um modo simples da gente observar isso. E aí de acordo com o que você desenha, de acordo com a localização do ponto de fuga e da linha do horizonte, isso pode parecer mais perto ou mais distante pra você, né? Depende, pra o observador no caso, né? Vamos chamar de observador. A gente pode mudar aqui a posição da linha do horizonte e também a gente pode mudar o ponto de fuga clicando e arrastando não só aqui na linha do horizonte, como mudando a posição aqui, tá? Dele, de forma bem tranquila aqui. Eu só posso ter um ponto de fuga? Não, a gente pode ter mais de um ponto de fuga. Eu vou mostrar aqui pra vocês logo em seguida, mas eu vou aproveitar e já mostrar alguns comandos aqui, ó. Começando aqui pelo final, que é o seguinte. Essa aqui é a cor das linhas de perspectiva, né? A cor que você vai querer trabalhar com ela. Você pode personalizar aqui, escolher a cor que você desejar. Colocar aqui mais puxado pro laranja, né? E aí, de acordo com a cor, a gente pode aumentar ou diminuir essa opacidade pra gente se sentir mais tranquilo, mais confortável na edição, na hora que a gente estiver editando o nosso arquivo. A gente pode ocultar a exibição das linhas, certo? E a gente pode aumentar também a densidade delas, ó. A quantidade de linhas aqui, ó. Note que ele aumenta por padrão aqui, tá? Ó, 55. Opa, deixa eu abrir novamente. Ó, ele vai de 5% em 5%, tá? E a gente aumentando a densidade, a gente vai ter também uma possibilidade de observação de um objeto mais perto ou de um objeto mais longe, né? De acordo com o que a gente for desenhando aqui, tá? Do mesmo jeito, a gente pode mudar a cor da linha do horizonte. E mudar a sua opacidade também, certo? Então, tudo vai ficar a seu critério e a gente pode também ocultar ou não essa linha do horizonte aí, tá? E aí, conforme a gente for trabalhando aqui, eu posso concluir. Ele vai criar um grupo de objetos aqui, né? De perspectiva. Você vai aqui em objeto. Ó, grupo de perspectiva, tá vendo? Ó, grupo de perspectiva. Eu posso editar ou deletar, certo? Agora eu vou aqui em objeto, perspectiva, desenho perspectiva. Eu deletei porque eu quero aproveitar pra mostrar essas outras opções pra vocês aqui, ó. Eu posso arrastar, né? E aí eu posso, por exemplo, selecionar aqui o meu campo de perspectiva e mudar ele... De tamanho mesmo que eu tenha feito, começado com o tamanho, a gente pode mudar, certo? E se você não quiser que isso seja modificado, você pode fazer o seguinte. Você clica aqui em bloquear e aí a gente não vai poder selecionar. Isso é útil pra que não atrapalhe na hora que a gente estiver desenhando, né? Fazendo, criando. E se a gente tiver com ele selecionado, a gente pode aqui, ó, ativar as câmeras. Ele vai mostrar a câmera das faces esquerda, direita e superior, certo? E do direito, né? No caso aqui só tem um, né? Então vai mostrar aqui só de um plano. O plano lateral e o plano superior. Depois a gente explica mais detalhado isso aqui pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... Vou concluir. Eu esqueci de mostrar uma dicasinha pra vocês aqui, ó. Perspectiva. Desenhar. E agora a gente vai desenhar mesmo um conteúdo aqui, ó. Eu selecionei... Ah, eu queria ter feito com dois pontos de fuga. Então você acabou de executar, você faz o Ctrl Z, ele volta aqui. Você não precisa concluir, deletar e criar um novo objeto, certo? Você acabou de criar e se arrependeu. Não, não é com um, é com dois. Não, não é com dois, é com um. Certo? Você muda aqui. E aí eu posso também fazer as mesmas alterações. Eu vou puxar pra cá. Vou subir mais um pouquinho aqui. Vou aumentar a quantidade. Opa, vou baixar um pouquinho mais aqui. E agora vamos criar alguma coisa aqui, né? Nós temos, olha, o modo ortográfico, que seria o modo plano, tá? Que eu acho que esse nome é ortográfico, porque a gente pode digitar de forma fácil. Sempre que você for digitar algo, digite primeiro no modo ortográfico. Temos o plano superior, esquerda e direita. Se eu ativo aqui o ortográfico, na hora que eu for desenhar aqui um objeto, ele vai desenhar de modo normal aqui, né? Qualquer uma das formas que eu for trabalhar aqui. Vou deixar essa no cantinho aqui. E a gente logo, logo vai precisar dela. E aí se a gente muda aqui para o modo superior, aí a gente vai começar a desenhar como se estivéssemos vendo a vista superior. Imagina que eu vou desenhar uma caixa aqui, ó. Então é a parte superior. Apesar de que isso aqui pode ser a parte de baixo da caixa, né? Mas eu estou com a vista superior, estou olhando de cima. De acordo com a minha linha do horizonte, né? Que eu já especifiquei, né? Como não é um software 3D, a gente não vai mudar isso aqui. Essa visualização aqui em tempo real, certo? Eu teria que mudar a linha do horizonte, mudar tudo aqui para poder fazer novamente. Depois a gente vai, como eu falei, a gente vai ter outros vídeos onde eu vou mostrar outros detalhes aqui. Bem interessante sobre alguns truques que você pode sobrepor perspectivas. Ok? Aí o interessante aqui, ó. Se eu estou selecionado, na hora que a gente começa a modificar a posição do objeto, ele vai modificando aqui de acordo com o ponto de fuga, né? Ele vai obedecer as linhas aqui. Tudo bem certinho, tá? E aí você pode trabalhar o alinhamento tanto por diretrizes, objetos, como também, ó, linhas de perspectiva, certo? Quando você está aqui no modo de perspectiva. Eu vou tirar objetos e deixar só linha de perspectiva. Aliás, opa! Não, vou deixar ativado objetos. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou começar aqui. Eu não preciso desenhar somente nas linhas, tá? E aí eu vou começar aqui, ó. Vou mudar para o esquerdo, né? A vista esquerda, ó. Mudou as linhas guias para a gente... As linhas de perspectiva. E aí eu vou começar a desenhar. Ele já desenha aqui. Tudo certinho. Se eu for passando, tá vendo? Um outro objeto. Digamos, vou fazer aqui uma caixa de fósforo, né? Uma caixa aberta. Tá vendo? Parei aqui. Posso vir até aqui. Agora eu vou para o próximo, né? O modo direita. Vou começar aqui. Vou parar aqui, ó. Tá aqui a minha caixinha, né? De um modo bem simples, bem prático. Bem fácil, certo? Sem nenhuma dificuldade para a gente trabalhar aqui. Aí o interessante é que eu posso, por exemplo... Eu vou colocar um texto. Modo ortográfico, né? E aí eu vou colocar logo. O pessoal está um pouquinho diferente aqui, porque eu tive um probleminha aqui com o meu Windows. E o Camtasia recuperou a parte da gravação. Não precisei recomeçar. Mas o CorelDRAW não recuperou até o ponto que a gente estava, né? E aí eu estou nesse ponto aqui. A gente tinha criado uma caixa, né? Eu peguei aqui e digitei um texto logo, né? Estamos aqui no... Estou no ortográfico, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar ele de plano. Então é bem fácil você pegar um objeto que está num plano e passar para outro. Você clica com o botão direito no objeto. Mudar para o plano. Então eu vou mudar para o plano esquerdo. E aí ele ficou assim bem estranho aqui, né? Opa! Está bem pequeno, ou seja, por conta da perspectiva, né? Então de acordo com o local que ele está, né? Então os objetos vão ficar com visualização menor, né? A gente tem uma quantidade de linhas aqui. Não lembro se era essa quantidade aqui. Acho que não. Acho que era 15, né? Ao invés de 25. E aí os objetos vão ficar menores, né? Porque eles têm que ficar proporcionais à perspectiva, né? Ao tamanho que ele fica. Então quando vocês estiverem trabalhando aí, prestem atenção nisso aí, tá? Então eu vou pegar aqui um logotipo mesmo, desse outro arquivo aqui. Vou pegar... Já está separado aqui. Vou pegar só o logo. Vou copiar. E aí para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui. Quando a gente saiu, né? Ele ficou aqui o objeto de perspectiva. Então eu vou entrar, né? Editar. E aí eu estou aqui no esquerdo. Olha só que interessante. Eu vou colar na vista aqui. Para ele colar já nessa área aqui. Colar na vista. Ele já colou aqui à esquerda, tá? E aí da mesma forma eu quero posicionar aqui à direita. Ou então superior. Então botão direito. Mudar para o plano. Direito. Ele mudou aqui. E aí a gente vai posicionar o logo. E se eu for criando cópias, ele vai criando cópias ajustando exatamente a respectiva aqui, tá? E aí esse objeto aqui que eu deixei ele aqui, né? Era para justamente a gente fazer isso. Poder mudar um objeto de plano. Então eu posso mudar a qualquer momento um objeto de um plano para o outro, certo? Sem nenhum problema. E aí note, ó. Passei para cá. Passei para cá. A gente também pode fazer dessa maneira, tá? Pronto. Vou concluir aqui. Tenho aqui os meus objetos. Se eu clicar com o botão direito, né? A gente pode separar grupo de perspectiva. E aí separando eles viram um grupo de perspectiva. Ele mantém o mesmo nome, né? Só o nome não é mais perspectiva, certo? Não tem aqui o botãozinho de editar. Então você pode separar aqui individualmente. Aí os objetos já vão estar com aquele plano específico. No caso do texto, certo? Então se eu for... Ele vai estar com aquela perspectiva aqui, ó. Tá vendo? Mas aí a gente não vai poder mais editar em modo perspectiva. Cada um desses objetos estão aqui, ó. Em curva. Com o ponto de fuga lá. E aí a gente pode reeditar aqui a perspectiva dos objetos, certo? Mas dentro desse padrão que ele já estava aqui. Desse limite que ele já estava aqui, certo? Vou criar uma nova página aqui. Só para mostrar mais algumas coisinhas. Objeto. Perspectiva. Desenhar em perspectiva. Vou deixar ali dois pontos. Vou puxar mais para cá. Sim, a gente pode deixar a linha do horizonte em qualquer posição, né? E aí vamos fazer o seguinte aqui. Subir mais um pouquinho. Fazer bem rápido aqui. Vamos fazer bem rápido aqui. Oh, e aqui você... tá criando como se fossem ruas, né? Eu posso criar aqui como se fossem ruas, muros, né? Coisas desse tipo aqui, né? Fica bem interessante. E só pra mostrar aqui pra vocês, finalizando aqui, será que a gente pode colocar imagens também? Vou importar. Selecionar uma imagem aqui, essa aqui, essa moto aqui. Vou importar. Tá aqui no ortográfico, né? Posicionei aqui. Ah, não. Tava selecionado ao esquerdo já, né? Então, aí você já tem aqui a posição, a noção, né? Lembrando que, ó, tá muito próximo do ponto de fuga, né? Então, se ele tivesse mais pra cá, ficaria maior, né? Então, vou mudar essa parede aqui, ó. Derrubar essas outras paredes aqui, né? Então, você tá fazendo aí um layout, né? Mostrando um mural, alguma coisa desse tipo. Você tem de modo bem fácil, bem rápido aqui pra você editar no CorelDRAW sem nenhuma dificuldade aí, como trabalhar aqui com perspectiva, né? De uma maneira mais prática, mais simples, certo? Como eu falei, eu vou trazer outros vídeos aí, mostrando uns desenhos mais bacanas, um trabalho mais interessante aqui. Esse vídeo foi só pra mostrar os recursos em si, né? Como é a funcionalidade de cada um deles. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E que a partir dele você comece a ter aí suas ideias de como você pode criar desenhos, ilustrações, projetos, utilizando aqui o novo recurso de desenhar em perspectiva do CorelDRAW, certo? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho, beleza? Conto com sua colaboração. Meu nome é Ivan Berg Moreira e esse foi mais um Dicas do Greb. E ativar o sininho, beleza?